Quem liberta do meu pecado Seu amor é forte, insuperável É o rei da glória, o grande rei dos reis Quem treme a terra como um trovão Sem ar eu fico admirado É o rei da glória, o grande rei dos reis Maravilhosa graça Amor que não tem fim Tomou o meu lugar A minha cruz levou E deu a sua vida Para me libertar Jesus, eu canto Pelo que fez por mim Quem traz a ordem Em meio ao caos Que faz do órfão Um filho e filha É o rei da glória É o rei da glória E quem governa Com a justiça És como o sol Tua face brilha É o rei da glória O grande rei dos reis Maravilhosa graça Amor que não tem fim Tomou o meu lugar Tomou o meu lugar A minha cruz levou E deu a sua vida Para me libertar Jesus, eu canto Pelo que fez por mim Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Santo, Santo, Santo Maravilhosa graça Amor que não tem fim Tomou o meu lugar A minha cruz levou E deu a sua vida para me libertar Jesus, eu canto pelo que fez por mim E deu a sua vida para me libertar E deu a sua vida para me libertar